Ela já mora fora de Belém há mais de 40 anos, mas se existe um período em que nossa entrevistada volta à cidade para reabastecer as baterias, esse período é o Sírio de Nazaré. Com vocês, uma entrevista emocionante com o Fafá de Belém. Fafá, estamos aqui nesta capela quase centenária do Pão de Santo Antônio e a tua relação com esta varanda de fé, de alegria, de canções e de oração começa também um pouco aqui, né? Me conta essa história. Bom, passa fortemente pelo Pão de Santo Antônio um braço de solidariedade. Quando minha mãe teve um AVC, eu queria muito que ela viesse para cá, mas existe um preconceito muito grande. As pessoas não cuidam, desculpa, do idoso, não tem o carinho, não tem o ambiente dos amigos dele e tal. E aqui você tem várias gerações que têm os mesmos comportamentos, né? E eu fui voto vencido em trazer ela para cá, mas levei e ia para assistir ao Sírio. A mãe teve um AVC e ficou, ela perdeu o movimento e a fala, mas não a consciência. Então, ela começou a se fechar, como se ela não pertencesse mais ao mundo. E eu tive a ideia de levá-la ao Sírio. E ela foi, conforme a passada na tradação, ela foi se organizando, entendendo que a vida continuava e a dela também. Então, eu, desde que eu faça a primeira varanda, eu quero trazer os idosos do Pão de Santo Antônio. Mas aqui tem uma responsabilidade muito grande e ver as emoções. Havia idosos daqui que não viam o Sírio há 10 anos. Como não recebem telefonema de Natal, nem dia das mães, nem dia dos pais, dos filhos que estão vivos em Belém. Não tem uma visita por 5, 6, 7, 8 anos. Como se a vida tivesse acabado para eles. Então, como eu vi minha mãe com um AVC que mal se comunicava, numa condição muito delicada, ela entender a conexão com a vida ser retomada. Ano passado foram 10 idosos, umas cuidadoras. Tivemos muito cuidado na alimentação, porque tem que ter. E na emoção. E na emoção e no cuidado. Esse ano foram 57. Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma. A ideia de se fazer essa varanda é essa. É trazer pessoas que têm uma relação e um interesse pela fé, que têm uma história. Eu não trago celebridade, acho a palavra horrorosa. Não trago pessoas, celebridades que vêm por cachê, porque é fácil, eles estão em qualquer lugar. Não trago ex-reality, enfim, não é a minha proposta. Mas eu vou entrar, nós só saímos agora da quarta varanda, e acho que, imagino que outras varandas iriam surgir. Foi uma varanda de realização e produção, acho que 70% paraense. Eu quero um dia poder chegar a 100% e ter uma agência de eventos aqui que entenda que é muito mais que o mar de gente. Um ponto focal, na verdade, que multiplica e que irradia, né? Exatamente. E o que o Marcelo Rosenbaum, ele é judeu, ele tinha vindo uma prelegnação na Índia, quando ele aceitou vir da primeira varanda. No dia seguinte, ele saiu e foi acompanhar a procissão, desceu, na procissão noturna. No dia seguinte, ninguém conseguia achar Marcelo, e ele passa gritando na procissão, porque ele foi às seis da manhã para a frente da catedral. Esse ano ele pediu para voltar e estava na corda. Quando me chamaram pela terceira vez para cantar com o terceiro Papa, eu repetia a mesma pergunta lá de trás, quando me chamaram para João Paulo II. Eu sempre me pergunto por quê? Porque eu não sou exatamente uma carola, porque eu tenho uma vida muito comum. Existe a cantora e tal, mas essa coisa, esse culto de celebridade não faz parte da minha vida. Não tenho qualquer paciência com o Salamalex, nunca tive. Qualquer paciência para as coisas que... Para os holofotes em excesso, para a vida exposta, para contar coisas particulares. A minha vida, ela se mantém muito comum, muito comum. Então, eu não tenho lobbies poderosos que me coloquem aqui ou ali, porque até porque eu sou contra. Então, eu sempre me pergunto, eu acho que... Eu acho que eu estive lá pelas mãos dela. Eu nasci cuidada por Nossa Senhora de Fátima. Sou Fátima, com a promessa do meu pai. Mas a energia mariana é uma só. E aquilo é Nazaré. Ela é cabocla. E ela é igual a gente. Então, eu acredito que eu me pergunto muito sobre isso. que essa terceira, terceiro convite para cantar com o sírio de Nazaré, né, sendo encenado, foi uma coisa traçada lá por cima, com a condução dela. É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração paraense É coisa que não sei dizer Deixa pra lá Fá, tu és uma intérprete, mulher, paraense, brasileira Que marcas a tua presença com essa energia solar Na história política desse país E na história da fé que precisamos ter Para que sejamos pessoas melhores a cada dia Então é missão, minha irmã Siga na missão É, e eu tenho gente que reclama e gente que faz Eu sou das que fazem reclamando O que os outros não estão fazendo Mas sigo fazendo Cantando E entendendo que é hora de agregar E sempre é hora de agregar Acredito no nosso povo fundamentalmente Acho que o brasileiro é um povo único E ele não pode ser representado Pelas caricaturas que fazem do brasileiro Nós somos tidos como preguiçosos Nós mulheres como fáceis E como um povo que quer se dar bem O povo não é isso O povo não é isso E eu entendo que esse povo é cada vez mais fortalecido Dentro do seu quintal Do que fez ele, gente Ele reempoderado Desse chão brasileiro Que eu acredito que será possível Amém Amém Aí sim seremos a maior nação desse planeta Fafá, a gente encerra Fafá, a gente encerra ao som desse lírio mimoso Que te abençoe sempre E que te forneça, reabasteça Com essa energia linda de transformação de fé Grata, minha irmã Grata, querida Grata, grata Por você estar tão perto de nós sempre Não saia de perto, tá Sempre perto Que Deus te abençoe Nossa senhora te ilumine A todos nós Amém Amém A gente vai agora para um breve intervalo Mas antes eu quero lembrar você Que tem quadro novo pintando no etc e tal E sabe qual é a história que a gente vai contar? A sua Basta você postar nas suas redes sociais Uma foto com a hashtag EuVivo e compartilho Contando um pouquinho de como foi esse evento A gente vai escolher a melhor história Vai até você saber Qual é a sua narrativa Para este momento emocionante da sua vida Não esquece Já estamos avaliando umas histórias Que estão pintando aí nas redes sociais Olha só o que tem no próximo bloco Eu digo que o FIDO é uma referência Não é só uma referência brasileira De um grande evento de dança É uma referência internacional Pelos nomes que aqui estão Que já passaram Que passam e vão passar certamente Meu amor Onde você chega Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança Eu digo que o FIDO é um grande evento de dança